Me desculpe chorar, eu sinto tanta saudade Vai! Olha aí! Muito pouco, subi na sua cama e já te enganei Mas nós sofremos a dar cigarro e isso chegou a você me deu E você cai e até não volta, eu não sei o que eu me deu E ninguém me fez, eu não sei o que eu me amava aqui E as palavras? As palavras que saem de mim vivem no meu coração São palavras sensatas de... Ô, parede do meu agrado, senhor! É uma pena você me escutar Alô, Thiago! E ninguém vai ter uma dorelha, eu sou você, mas ganho, ué! Se amanhã você vier me procurar E não pensar, porque eu já te esqueci Vou pensar que eu nunca me amei Sabes que até...